Hello raposinhas, vocês estão bem nessa quarentena que eu não aguento mais, por sério, eu não aguento mais a quarentena, papai. E esse daqui é o banner do meu sexto casal, é isso mesmo. Mas não é isso daqui eu vou mostrar, vou mostrar outra coisa. Eu ganhei um esqui misto ontem. Vocês acreditam qual é? É. É. Eu ganhei um esqui misto ontem. Isso é palma. Tá. Eu vou mostrar pra ele aí. Aqui é um crocodilo, um crocodilo. Sai, mãe. O que eu falo com uma coisa dessas? O que eu falo? Ai meu Deus. Faz muito tempo que eu não jogo Minecraft. Faz um tempo. Meu croco já tá levando 90. Minha rap... Meu lobo. Meu lobo 130. Minha raposa... 180. E o resto... É, meu guepardo também tá level alto. Sim. Sei lá. Mas... Qual foi esse, mãe? Só mostrou. Meu Deus. Não sei. É. É difícil acreditar nisso. É difícil acreditar mesmo. Foi ele... Só com 10 baús, mano, eu consegui. Ela... O buguei agora. Meu Deus. É tão difícil acreditar nisso, mano. Mas Eu não vou desistir De ganhar a Esquimística da Raposa Nunca Quase caí no celular agora Mas tudo bem, só foi esse vídeo mesmo Então Tchau